Salve galera, Douglas Ballet na área com mais um vídeo de Last Day para o canal. Bem, agora estamos aqui no terceiro andar, se você não viu o vídeo anterior, a gente invadiu lá o segundo andar do bunker. Agora a gente está vindo aqui para o terceiro andar, tá? Eu fui buscar algumas armas, um cano, eu não tinha. Opa, vem cá, vem cá, corre, 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 toma, toma, beleza, tem um bug que ele encosta na parede, deixa eu ver se é, opa, mas só que não é assim, né? Espera aí, vamos tentar, tá bom? Opa, 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 tem um bug aqui, vem aqui, isso, 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 vamos ver se foi, umas cenouritas, toma, espera aí, toma, ai caralho, não, não, bate, toma, uai, não é que funciona mesmo? Opa, paciência galera, ah, não tem paciência não, toma um abate, tá, mas vocês viram, funciona ali, eu vim dar um salve aí, porque eu vim um canal aí, mas eu não lembro o nome do canal, tá? Certo, eu vou deixar esses itens aqui, não, vou comer esse, essa, beleza, espera, espera, espera para cá, aqui eu vou usar, pronto, vamos pegar aqui, Olha, não viu, show de bola, opa, já era, aí eu vou usar, essa M4 aqui, olha, aquela torreta, torreta do mar, Olha, oi, errou, vamos mostrar aqui, abriu, bruit, os bãozinhos, Oh galera, Boa galera, o que é isso? Isso é show de bola, vamos pegar aqui, eu vou matar esses manas no sacão, tá? Então, eu vou eliminar isso aqui, toma, perceba que é seu, tá? Eu não vim aqui de brincadeira, opa, já passando pelo gás também, show galera, show! Pera aí, o que é isso? 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 Ai, cara, eu levantei sem querer, vamos pra essa abominação tóxica aqui, parte o facão, facão usada nele, certo? Deixa eu encher o sangue com habilidade, mano, eu vou matar aquele... Ó, tem arco e flecha, né mano? Tá? Ó, quando eu for usar arco e flecha, eu vou acelerar, tá? Beleza, eliminamos ele, ó, no frenético também dá, hein galera? Então, eu vou acelerar aqui também, pra não ficar aquele... Ninguém quer ver o... Tirando 500 de vidro no frenético no arco, né galera? Então, acceleration! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E já era Já era galera E aí 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 E aí